Olha essa, Andrei e representantes vão entrar com ações contra o Vasco na Justiça até esta sexta-feira. Eu sou o Jorge, trazendo sempre as melhores notícias do gigante, pra você que gosta de estar sempre por dentro de tudo, aproveita pra se inscrever e curtir o canal. Advogado do jogador Andrei, preparou quatro ações diferentes contra o clube do Vasco, por conta uma dívida que diz respeito à transferência para o Chelsea. O contrato com o Cruz Maltino, termina em junho. A relação entre Andrei e Vasco vem passando por uma crise fora de campo. Permanecendo como jogador do clube até 30 de junho, o atleta está entrando na Justiça com o intuito de receber duas parcelas da dívida de 12 milhões referente à sua venda ao Chelsea. As medidas já estão sendo tomadas desde a última quarta-feira. A dívida do Vasco não é apenas com Andrei. Representantes do jogador e a empresa que licencia a imagem dele também não receberam suas comissões. O advogado André Ribeiro já está tomando todas as medidas. O Vasco, que possui 70% dos direitos econômicos de Andrei, deveria ter repassado 30% da primeira parcela que recebeu do Chelsea, em janeiro. Isso acabou não sendo feito de imediato. A dívida, inclusive, foi um empecilho para o retorno de Andrei por empréstimo em fevereiro. Após esse problema, as partes renegociaram e acertaram que o valor seria pago em três parcelas até o fim de abril, mas só a primeira foi paga. O clube pediu um novo prazo até a última segunda, mas não conseguiu cumprir, isso que chateou os representantes do atleta, já que não era a primeira vez que o acordo não foi cumprido. O combinado foi pagar da seguinte forma. 3,6 milhões de reais até dia 3 do 3. 6 milhões de reais até dia 31 do 3. 2,4 milhões de reais até dia 30 do 4. Vasco precisa pagar essa conta senhores, e também sair do jejum, vencendo a disputa contra o São Paulo nesse sábado. Me conta aí qual sua opinião sobre essa maré ruim do gigante.